Bom pessoal, uma dica rápida aqui do canal, eu estou com esse monitor da Positivo, o modelo dele é um estilo 5600, o que acontece, o cliente trouxe aqui para mim sem fonte, aí eu adaptei uma fonte, ele é alimentado com 5 volts e ao ligá-lo, deixa eu só conectar aqui pessoal, deixa eu ver se vai ligar, ele também está demorando um pouco para ligar, bom consegui fazer ligar pessoal, e ele fica assim, mudando de cor, fica a tela esbranquiçada, vermelha, verde, azul, e nada de imagem, eu tenho meu computador aqui, se eu ligar aqui atrás, nos cabos aqui, continua a mesma coisa, a imagem que está aqui na CPU não passa para cá, só fica esse sintoma, então eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, aqui a gente vai ter que fazer um reset dele, o que a gente faz, desligamos aqui a tela, deixa eu pegar o cabo da minha CPU, vou mostrar aqui para vocês, a gente conecta primeiro o cabo aqui da CPU, tá, é a forma correta de fazer o reset desse monitor, conectamos o cabo, conectamos o cabo, somente o cabo, tá, e agora a gente faz a conexão do cabo da fonte de alimentação, pronto pessoal, pronto pessoal, simples assim, é um reset do monitor, e volta a funcionar perfeitamente, tá pessoal, então é uma dica super rápida aqui do canal, espero que tenham ajudado vocês aí de alguma forma, e até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos, tchau.